Olá pessoal, sejam bem-vindos a Seja o Zumbi, sou o Gea Shooter Dessa vez vou caçar humanos, deixa eu mostrar para vocês a evolução do meu Predador Noturno Vocês podem ver no canto inferior esquerdo, nível da mutação 3, que é o nível máximo que o Predador Noturno pode chegar E no nível dele, 56, o máximo que ele pode chegar de nível é 60, e estou quase chegando no nível 57 E vocês também podem ver na minha tela, nessa janela no centro dela, que estou com todas as habilidades liberadas Vamos caçar, Predador Tentei derrubar o carro deles Dei um socão no chão, virei o carro deles Vai matar? Mata não tios Qual foi? Piedade de papai aqui Tomou, cara Ah, não gosto de apelar não, apelar é sacanagem O carro deles está virado? Está virado o carro, não tem como ele sair com o carro Errei, Gosman Ah não, vocês querem bater na minha cria? Bate não Vai matar, não tem problema não Deixei uma Gosminha para vocês se distrairem com ela Isso Usem armas de fogo mesmo, que é praticamente inútil Gaste as munições de vocês Só se estiver usando arma de fogo com munição infinita Hackeado, né, mas... Fazer o que, né? Vamos lá, Predador Vamos voltar para o confronto Já destruíram Não destruíram ainda não? Estou chegando, galera Não acho que é fácil matar não É que eu não estou apelando Já percebi que vocês não são Jogadores experientes Não desfazê-los deles, é claro Mas se eu apelar, eu vou ficar sem graça Vou matar muito rápido Vem aqui embaixo, vem Vem aqui embaixo, vem Vou dar o bot de baixo para cima Ah! Não apareceu para se não dar o bot Pô, mano, não tem como olhar na vertical para baixo Ah lá! Ai, desviou na hora, safado Pronto Que tal os suicidas para vocês? Isso, garotos! Vem os suicidas! Isso, garotos! Vem os suicidas! Isso, atrapalha eles! Isso, atrapalha eles! Vai, esquiva! Esquiva! Esquiva o novo! Ai, caraca! Vamos morrer! Vamos morrer de novo! Não! De novo não! Tô sem gosma para encher minha vitalidade! Ai, dois soquinhos! Ai, não deu a opção de dar o bote! Que beleza! Destrói o ninho aí, vai! Fique à vontade! Continuo usando a arma de fogo! Destrói logo o ninho, pessoal! Pô! Isso! Lá vamos nós! Ai, caramba! Tu caiu! Deixa eles virarem o carro não! Cadê o carro? Viraram o carro! Viraram o carro! Viraram! Não vai adiantar tirar minha... Minha... Proteção contra o aluno do B! Acertei em cheio! Não tem como escapar não! Vamos lá, suicidas! Ah, é isso, suicidas! Valeu! É isso! Eu me servi de alvo! De isca para vocês morrerem, trouxas! Menos dois mortos! Isso aí! Vou deixar vocês matarem assim, do nada! Sem vocês morrerem! Tá empatado a partida, hein! Cada ninho equivale duas mortes! Cadê vocês? Ah, estão pra cá! Vou chegando, hein! Dá tempo pra vocês usarem o carro? Vem! 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 Solta a gosma! Cara! Eu deixei me bater, mas para deixar a gosma! Que imbecil, cara! Porcaria! Que delay ferrado que eu tomei agora! Eu morri por delay! Apertando a porcaria do botão aí! Pra poder soltar a gosma no chão! Pra vir uns suicidas! Não soltou a gosma! Mas tá bom! Aconteceu nada demais! O apresador do turno pode morrer quantas vezes for necessário! Acho que não perde a partida! Então... Não tem problema! Tô voltando! Ai, cagão! Oh, menino cagado! Cagudo! Pela! 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 É! Ta esquivando! Vai! Acerta em mim! Ai, garotos Deixa eu encher mais as minhas gosmas Isso, garotos Tomara a gosma, né? Isso, que atrapalhada que eu dei você Vai, suicida Isso, garoto Não, não é pra esquiva não, cara É bote É, ameacei da investida nele Cancerei e dei o bote Ai, maluco Tem minhas estratégias Pô, vocês não sabem A estratégia do cruzador noturno tem Preciso apelar não, só preciso usar minhas estratégias Separei os dois E agora são alvos mais fáceis Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Ai, garoto E bate isso Toma a horda Vem cá, garoto Vem cá, vem cá Sai daí Ai, errei Vai lá pra baixo Ai, me matou Mas o outro vai tomar Qual é a horda? Vocês me deixaram na mão Ai, faz parte Ih, mas que entrou um outro jogador Nem tinha reparado É, mais um entrou na partida Que beleza Esse é nível 250 Vai, cara Agarra aí, ô besta Sai Ah, nível 250 Pra esse não tem perdão, não Menos um Jamais jogador na partida Isso, garoto É, fiquei junto Vamos Tô enferrujado Mas Dá pra jogar Foi bom tempo Se eu jogar Por causa do noturno Achei que tava Tão enferrujado assim Vai Vai Menos um Isso, pode avadora, cara E aí Tá, errei Aí, teco bonito Nesse aí, cara Como é que tu vai escapar Do meu tecão Aí, cara Como é que tu vai escapar Que teco maravilhoso Ué, tão batendo na minha cria Nos meus filhotes É, parou de bater Ah, tem mais uma cria Aqui, ó Surpresa, garoto Ah, escapou Ah, escapou Isso, gasto na lanterra de vocês Vai Vai aonde, garoto Vai aonde, garoto Ai, morri Isso Vai, vai Suicida Pega ele Pega ele Suicida Ah, não deu Vai, vario Isso, demora Respawn Respawn Mesmo Deixa eu chegar Não Tô chegando Galera Me aguardem Eu gosto desse mapa Isso deve ser Defalle Porque tem poucos lugares Pra eles subirem Ficar em lugar alto Vai Alguém Vou acertar alguém Acertei Isso Não funcionou Mas tranquilo Vai ter revanche Não socou o carro Tava apertando aqui O botão A Aqui no controle Xbox Pra socar o carro Não socou Kiko Cadê o Kiko Kiko tá aqui, ó Já saiu do carro tomando Isso, me bate Vem bater Toma aí, lanterna E aí, garotos Cadê a minha gosma aqui? Isso, garoto Vem aqui Bater nele Vem Vem salvar ele Toma Toma os dois Ah Não deu tempo De eu me curar Tá bom Levanta ele Isso Pra rolar mais emoção Kiko te fatiou Fulano foi Revivido por Kiko Kiko tá aqui Do Chaves Cadê o Kiko? Tá aqui No modo Seja o zumbi Sendo atacado Chegando, pessoal Aí, galerinha Vem, vem de bombardeio Vem Pode esquivar duas vezes Esquivou Ai Safado Esquivou duas vezes Ah, tu vai querer me acertar com uma flecha, né? Agarrei Agarrei Agarrei, meu filho Ih, caramba Agarrei, sua besta Pelo menos foi na antena Vem de bombardeio Pior que vocês vêm de bombardeio Ah, pô Não tá fazendo o que eu quero, cara Pô, pô, foi Isso Regenera logo Tô fazendo a minha cria É Vou separar vocês, vamos Não Agora não Tem dois ali pra acertar Isso, garoto Ai Ai, que lindo Ai, que tempo lindo Ficam desesperados agora Fico Quero atrapalhar Quero te atrapalhar Isso Esquiva Isso, garoto O tempo que você esquivou Ah, bem mole Ah, bem mole, cara Agora que eu dei mole Errei a Gosman Pode ver Em cima do cara Que tava caindo no chão Mas tudo bem Eu apertei rápido o botão Pra arremessar A Gosman Arremessou curtinho Mas tá bom Tem que dar uma moral pros caras, né? Pô, tô perdendo Só tem dois jogadores na partida? Ah, tem três Ah, estão embolados lá Tô vendo só dois Ah, agora sim Minha terceira certa Que tecão unido desse? Faz um tecão lindo desse Vai morrer Vai Dá opção, cara Vai, bate aqui Isso Vai, garoto Você quer fazer o que aqui? Errei 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 o seu cão Se escondeu na casa, cara A Horda é vindo aí Atrás de vocês Venha, venha, venha Volta pro chão Isso Vem, Horda Vem, Horda Horda Cadê vocês, Horda? Não, cara Apertei e soltei Botão de Sem querer, cara Porra Agora que eu dei mole De novo Soltei sem querer O botão do ataque E sopou o chão Era pra ter cancelado Dei mole Mas é de boa Tem dois ninhos ainda Contra uma vida deles Dá pra brincar mais um pouco Negócio é se divertir Tô se preocupado ali Um quer ouvir o outro Ah, não deu uma investida Não deu uma investida Não dá enganada neles É, ele não sabe Que eu tô mirando Isso, galera Aê, galera Aê, galera Aê, galera Só preciso de uma morte só, cara Batei uma Batei dois Ai, quase eu dei O triplo Ah, pô Qual foi? Pessoal Esse foi o vídeo Que eu Mostrei o meu Operador do Torno Em ação Espero que vocês tenham gostado E Até o próximo vídeo Do canal Fui